O que é? E com o quê? Na área de português. Leitura. Ah, porquê? Na área de leitura. Diz-me que está bom. O que é isso? O que é isso? Na área de português. não é terrível é muito não usem esta parte não usem Oi, bem-vindos Olá, bem-vindos Olá, bem-vindos 4 áreas diferentes matemática e ciências de leitura em inglês provas realizadas nos computadores pelos alunos entusiasmadíssimos para testar os seus conhecimentos isto só significa uma coisa o desafio pelo conhecimento está de volta se querem saber todas as curiosidades deste concurso então sejam muito bem-vindos à 4ª temporada da Literacia 3DI Durante este concurso todos os participantes vão ter de arregaçar as mangas para reunir todas as suas forças e a sua concentração e superar 3 fases local, distrital e nacional Querem conhecer alguns dos participantes da minha escola? Bora! Olá, chamo-me Tariq participei pela primeira vez na Literacia 3DI na área de matemática Participei na Literacia 3DI na área de ciências Olá, sou o Cláudio participei na Literacia 3DI na área de leitura Eu gosto da área de ciências porque o meu favorito é os animais e o espaço sempre tive curiosidade como é que os animais eram feitos quando eu era pequeno pensava que as pessoas evoluíam para animais e o espaço também porque sempre tive curiosidade onde é que nós estamos no espaço o que é que nós estamos aqui a fazer essas perguntas que acho que não sou a única a ter Eu acho que se a matemática não existisse no mundo o mundo não existia porque tem que haver sempre matemática alguma coisa seja para contar seja para fazer alguma coisa Às vezes minha mãe faz chamuças e diz conta as chamuças conta quanto é que há então eu faço isso Eu consegui ter bons resultados porque li bem os textos e fiz o teste com calma Passei à segunda fase e acho que vai ser mais difícil mas se eu fizer com calma vou conseguir passar Foi um teste difícil mas ainda assim estou feliz por representar a escola no nível estrital É um desafio nós gostamos de desafios é uma maneira de incentivar as pessoas a gostarem de matemática ou da disciplina que for ciências, literatura, inglês A escola é a nossa segunda casa onde adquirimos conhecimentos e aprendemos a ser boas pessoas Vamos todos juntos descobrir os tesouros que se encontram por aqui O nosso agrupamento neste momento tem 1715 alunos dos quais 307 não têm nacionalidade portuguesa Jovens oriundos de todos os continentes dos quais 27 têm diferentes nacionalidades A multiculturalidade coloca-nos desafios permanentes contudo é vista pelo agrupamento como uma mais-valia para a comunidade educativa É bom ter alunos de etnias diferentes se as pessoas conseguissem compreender-se mais as umas das outras conseguiam até nos ensinarem a cultura a língua para assim poder aprender mais alguma coisa Como documento orientador temos o projeto educativo cujo título é Pluralidade, Inclusão, Diversidade e Sucesso para cumprir estes signos O agrupamento conta com excelentes recursos quer humanos quer materiais e integra nas suas práticas um grande envolvimento na área de projetos O Clube Génios tem a ferramenta do scratch onde podemos criar, programar e partilhar com as pessoas todo o mundo podemos criar histórias, jogos, personagens e muitas coisas pode ser de várias disciplinas português, matemática O Clube Génios nós aprendemos a programar de forma divertida e todos estes alunos gostam muito de jogar e de fazer histórias disso Com os conhecimentos do Clube Génios facilitam-nos as provas da frição e os textos Eu participei na área matemática na literacia 3Di O Clube Génios tem muitas semelhanças com o projeto da literacia 3Di Ainda bem que esta escola tem porque todos os alunos desta escola podem participar e podem aprender muitas coisas com este projeto Eu sou a Lara e estou no 11º ano do curso profissional técnico de fotografia Eu segui este curso porque sempre quis ser fotógrafa Volto ao jornalismo Acho que a fotografia é uma coisa magnífica porque os fotógrafos veem aquilo que muitas outras pessoas não conseguem ver E é isso que o nosso curso faz É termos um olhar diversificado e termos uma mente muito mais aberta para aquilo que nos rodeia O nosso curso para além de nos permitir ir para a faculdade também nos dá a oportunidade de seguir ao 12º ano Temos uma carreira profissional Nós temos professoras fantásticas que nos ajudam em tudo Especialmente com a nossa sala que tem materiais para tudo para todos os projetos desde fotografia de produto a natureza a paisagem é fantástica acho que podiam experimentar A Litracia 3Di vai visitar muitas escolas apresentar muitos alunos e contar muitas curiosidades por isso já sabem juntem-se a nós nesta aventura não percam os próximos episódios a nova edição da Litracia 3Di promete Adeus! A Litracia 3Di Participei pela primeira vez na Litracia 3Di 3Di Provas realizadas nos computadores A Litracia 3Di vai visitar É para a câmera ou é para a luz? Não é entrevistar o quê? Apresentar Portil! Eu vou deixar pescando Brebeis Semprereckoso be standing Verido o maxi ou até o Deixante Criste Nasa Usa A Extaina Lembre spicy aproveite minimura Legenda Adriana Zanotto